CAPÍTULO 113 ARTE DA TRANSFORMAÇÃO DO SANGUE Uma névoa sangrenta saiu continuamente do corpo de Jiang Li. No final, essa névoa do sangue lentamente voltou para trás e condensou-se para formar uma fina camada de sangue vermelho na superfície do corpo de Jiang Li. Suas palmas também estavam envolvidas em uma camada de sangue e na ponta de seus dedos, extremidades pontiagudas feitas de sangue se projetavam enquanto brilhavam com uma luz fria. Essas transformações foram concluídas em um período muito breve e quando a névoa sangrenta se reuniu e se condensou em uma camada de sangue, a aura de Jiang Li novamente continuou a subir sob os olhos chocados da multidão. O atual Jiang Li já estava no nível Yuan dos céus avançado. Outro salto no poder depois desta etapa seria o nível Yuan Dan inicial. Um nível completamente diferente do nível Yuan dos céus. Isto é, o rosto de Xuanzu olhou para Jiang Li enquanto seu corpo estava lentamente cercado por uma camada de sangue. Como se algo lhe tivesse atingido de repente, um lampejo de espanto apareceu em seus olhos. Arte da transformação do sangue De um lado, Xuanzu disse em voz baixa. Arte da transformação do sangue Xuanzu e o resto ficaram surpresos. Uma arte secreta extremamente maligna e cruel. Quando ativado, pode evaporar o sangue dentro do corpo, fazendo com que a força da pessoa enche por um curto período de tempo. No entanto, as repercussões são muito severas. Depois que Jiang Li usar, ele provavelmente teria que se recuperar por pelo menos meio ano. Xiavangin explicou devagar. Até onde a força de Jiang Li aumentará? Perguntou Xia Zilang. Provavelmente para o nível Yuan da inicial. Xiavangin soltou uma risada amarga quando ele respondeu. Nível Yuan Dan inicial Ao ouvir estas palavras, Xia Zilang e os rostos do resto ficaram pálidos. Todos sabiam sobre o enorme fosso entre o nível Yuan dos céus e o nível Yuan Dan inicial. Eles foram capazes de ter esperança de que Lindong pudesse lutar contra o nível Yuan dos céus avançado de Jiang Li por algum acaso ou chance. No entanto, eles não conseguiram imaginar como Lindong seria capaz de derrotar um Jiang Li que agora se elevou ao nível Yuan Dan inicial. Derrotar Jiang Li não seria possível mesmo para eles. Desta vez, vamos perder, sua alegria anterior havia sido completamente destruída. Xia Zilang e o resto eram como beríngelas que tinham sido espancadas pela geada, imediatamente perdendo o espírito. Quando viu sua baixa moral, Xuanzu também suspirou em defesa. Ninguém jamais havia esperado que, entre os três duelos, o menos notável Jiang Li fosse na verdade a pessoa mais forte. Não era de admirar que o Ishanu não tivesse perdido a compostura do começo ao fim. Ele sabia tudo desde o início. Então ele realmente tinha tal habilidade. O pai é brilhante de fato. No lado da alcateia do lobo sangrento, Yui Feng também ficou surpreso enquanto olhava para Jiang Li, cujo corpo estava inteiramente coberto de sangue, conforme ele disse, sua voz colorida com admiração e alegria. Jiang Li foi um ajudante que eu tive de soar muito para encontrar. Depois que ele ativar a arte da transformação do sangue, ele alcançará o nível Yuan Dan inicial. Embora esse poder não possa ser considerado de primeira linha na cidade de Yan, para a geração mais nova como você, é uma existência incomparável. A Lagoa do Dan Celestial pertence à nossa Alteia do Lobo Sangrento, e o Ishanu sorriu e disse. No entanto, a capacidade desse jovem para empurrar Jiang Li para este passo também está fora das minhas expectativas. Posso dizer que o ataque que ele usou anteriormente continha vestígios de energia mental. Ele provavelmente é um mestre dos símbolos. A associação dos mil ouros é bastante capaz depois de tudo. Mas mesmo assim, sua derrota já está destinada. Yui Feng riu suavemente. Ah! Não é de admirar que tive um sentimento estranho, este era o motivo. Enquanto ambas as facções ainda estavam chocadas com a transformação de Jiang Li, Lin Dong também ficou surpreso. Esta era a primeira vez que ele encontrava esse tipo de método autodestrutivo, o qual permitia a alguém aumentar a força por um curto período. Nível Yuandang Inicial Lin Dong apertou os lábios. Verdadeiramente, esta era a primeira vez que lutava verdadeiramente contra um inimigo desse nível. Embora ele tivesse matado o mestre dos símbolos de segundo celo, Gu Ying, na cidade de Qingyang anteriormente, foi em grande parte pela sorte. Se o último não tivesse chamado imprudentemente seu símbolo do destino e o símbolo da alma do destino de Lin Dong não fosse coincidentemente um pouco excêntrico e imediatamente tivesse quase sugado toda a energia mental dos símbolos de destino de Gu Ying, mesmo que Lin Dong pudesse derrotar Gu Ying, no final, Lin Dong definitivamente não seria capaz de matar Gu Ying com tanta facilidade. Um mestre dos símbolos de segundo celo tinha o poder de se igualar com um especialista de nível Yuandang Inicial, no entanto, esta era a primeira vez que Lin Dong tinha a chance de lutar com um praticante de nível Yuandang Inicial. No entanto, o treinamento de Lin Dong durante esse período não foi, naturalmente, apenas para mostrar. Atualmente, mesmo sem a ajuda da extraordinária habilidade de sucção do símbolo do destino da alma, ele tinha o poder de alcançar uma vitória genuína sobre Gu Ying. Assim, o atual Lin Dong não tinha medo de um praticante de nível Yuandang Inicial. Para poder empurrar-me até aqui, você não deveria ter arrependimentos mesmo se você morrer. Enquanto o olhar de Lin Dong cintilava, o corpo de Jiang Li já estava completamente coberto por aquela fina camada de sangue. Um olhar escarlate de olhos olhou para Lin Dong como uma fera selvagem. Sob o olhar vigilante do par de olhos escarlates, Lin Dong também ficou vigilante. Ele conseguiu sentir uma aura perigosa vinda do corpo de Jiang Li. Bang! Com ambos os olhos escarlates fixados em Lin Dong, Jiang Li pisou de repente. Seu corpo transformou-se em uma sombra vermelha quando explodiu violentamente. Essa velocidade era muito mais rápida do que antes. A sombra vermelha refletida em seus olhos cresceu rapidamente. Com uma expressão séria em seu rosto, Lin Dong conseguiu descobrir a trajetória do corpo de Jiang Li usando poderes perceptivos de sua energia mental. Como resultado, ele imediatamente deslocou seu corpo dando um passo para o lado. Svis. No instante em que o corpo de Lin Dong mudou de lugar, um flash vermelho atravessou o ponto que ele ocupava um momento antes. Uma energia aterrorizante tingida com o cheiro de sangue penetrante abriu uma fenda de vários metros de profundidade no chão. Uf! Seu primeiro ataque atingindo nada além do ar, o vermelho nos olhos de Jiang Li ficou ainda mais escuro quando os ferrões sangrentos que se condensaram em seus dedos imediatamente avançaram. Seu alvo, era a garganta de Lin Dong. Como esperado, esse sujeito era implacável. A velocidade do ataque de Jiang Li era claramente incomparável com a de antes. Em um piscar de olhos, o ataque se aproximou da garganta de Lin Dong. Assim que estava prestes a perfurar, a figura de Lin Dong abruptamente flutuou para trás no ar. Olhando mais de perto, eram visíveis duas sombras flutuando sob os pés de Lin Dong, apoiando seu corpo. Com a ajuda da energia mental, os movimentos de Lin Dong tornarão-se extremamente ágeis. Ele rapidamente se retirou do ataque de Jiang Li enquanto o símbolo do destino da alma em seu palácio de Nguan tremia violentamente. Ondas de forte energia mental rapidamente condensaram diante dele. A energia mental sem forma rapidamente se reuniu. Em piscar de olhos, tomou a forma de um cone afiado. Tão forte energia mental. Ao ver que Lin Dong poderia realmente manipular a energia mental, Xiavangin e Yuishan ficaram um pouco surpresos. Era extremamente difícil para um único mestre dos símbolos de primeiro selo condensar energia mental e dar-lhe forma. Da mesma forma, Jiang Li também podia sentir o poder da energia mental que Lin Dong havia condensado. Um traço de seriedade passou por seu par de olhos escarlates. Imediatamente, seus passos pararam quando sua mão bateu em uma pequena protuberância no peito. Depois disso, a camada de sangue que cobriu seu corpo lentamente se dispersou. À medida que a camada de sangue se dispersava, os fios de sangue começaram a se reunir na palma de Jiang Li. Imediatamente, seu braço cresceu escarlate e medonho, como se fosse o braço sangrento de um azura. O braço de sangue condensou e se formou. Sem dar Lin Dong a qualquer momento para se preparar, o joelho de Jiang Li estava ligeiramente curvado antes de correr rapidamente para Lin Dong como um lobo mau. Transformação do sangue, braço. Um grito soou quando uma luz vermelha sangue explodiu no topo da montanha. Imediatamente, uma marca de um vermelho sangrento de vários pés de altura apareceu na palma de Jiang Li. Ele se dá de perfurante. Olhando para a aura sangrenta que se precipitava rapidamente para ele, uma luz áspera atravessava os olhos de Lin Dong. Com um grito baixo, um tornado em forma de cone de energia mental à sua frente começou a girar antes de finalmente avançar como um dragão venenoso perfurando em direção ao solo. Sob os olhares chocados da multidão, a luz sangrenta e a onda energia mental parecida com um tornado se chocaram no ar. Bang! Um ruído alto trovejou pelo topo da montanha quando uma tempestade violenta explodiu para fora, sacudindo algumas das árvores próximas até que fossem arruinadas com a força. A multidão suportou o vendaval que passou soprando, após isso, seus olhares se fixaram em um lugar no ar. Lá, a luz sangrenta e a onda de energia mental explodiram depois de uma fração de segundo. Estrondo Uma figura voou violentamente da explosão, um gemido vazou de seus lábios. Sua aparência era e pálida e o sangue fluía continuamente dos cantos de sua boca. No final, ele esmagou algumas árvores antes de bater no chão e lentamente parar. Jiang Li Observando a figura esfarrapada que finalmente parou no chão, todos quase que instantaneamente concentraram seus olhos nela. Quando viram aquele rosto esfarrapado e pálido, cada um deles gritou involuntariamente. Dentro de suas vozes estava um traço de incredulidade. À medida que esses gritos soaram, a pele de Jiang Li ficou vermelha e ele vomitou um bocado de sangue. Logo depois, um olhar feroz atravessou seus olhos, no entanto, assim que ele estava prestes a se esforçar para se levantar, uma sombra negra surgiu e uma pressão gelada o atacou. Imediatamente, seu corpo congelou, não se atrevendo a mover uma polegada. Quando seu corpo ficou rígido, o olhar de Jiang Li lentamente se moveu para baixo em direção aos dois estilhaços afiados que foram suspensos em sua garganta. Ele engoliu em seco, ele não teve a menor dúvida de que, se fizesse mais movimentos, esses estilhaços afiados atravessariam sua garganta em um instante. A partir de sua troca anterior, ele sabia que esse oponente também não era um tolo ingênuo. Enquanto olhavam para a visão de Jiang Li, que estava imóvel enquanto os dois estilhaços se pressionavam contra sua garganta, o topo da montanha calou-se em um breve momento de silêncio. Xia Xi'an e o resto ficaram cheios de espanto. Eles nunca haviam esperado que, mesmo depois que Jiang Li ativasse a arte da transformação do sangue e aumentasse sua força, o resultado seria esse. Baque! Enquanto o topo da montanha estava congelado em silêncio, uma figura pousou lentamente no chão antes de virar o olhar para o juiz igualmente estupefato, franzindo o senho quando perguntou, o duelo acabou. Fim, fim do duelo. Ao ouvir sua voz, o juiz apontou a cabeça rapidamente. A terceira rodada vai para a Associação dos Mil Ouros.